Remédios naturais para ajudar a tratar a faringite. Para equilibrar a temperatura, podemos fazer um escalda-pés com água muito quente. Ao provocar febre nos pés, a inflamação na zona superior será reduzida. A faringite é uma inflamação da mucosa que reveste a faringe. Geralmente, os sintomas que acompanham são Difícil deglutição, inflamação das amígdalas e febre. Neste artigo, falaremos sobre alguns remédios naturais para ajudar a tratar a faringite. Se nós tentarmos sempre tratá-la com a medicação convencional, poderia, eventualmente, tornar-se crônica e resistente aos nossos tratamentos. Então, apresentaremos algumas dicas de remédios naturais simples e antigos, que nos permitem curá-la rapidamente e preveni-la, caso tenhamos uma tendência a desenvolvê-la. Alimentação alcalina para ajudar a tratar a faringite. A primeira maneira de tratar uma inflamação deve ser com uma alimentação alcalina baseada em frutas secas e da temporada, principalmente as cítricas, verduras cozidas em purês e saladas, legumes cozidos com alga kombu, cereal integral, arroz, milho, sinoa, etc., oleaginosas sem sal, sementes, gergelim, abóbora, girassol, alho e cebola. Além disso, esta alimentação também auxiliará caso tenhamos prisão de ventre, visto que é um dos fatores que influenciam e pioram as inflamações. Podemos também preparar infusões para tomar ou fazer gargarejos ao longo do dia com gengibre, cru, cristalizado ou em infusão, limão, utilizar limões orgânicos para, assim, ralar sua casca, que é muito medicinal, mel, preferivelmente orgânico, já que os outros geralmente levam aditivos artificias, tanchagem, rico em mucilagem, que suaviza a garganta, malva, também contém mucilagem, alcaçuz, previne que tenhamos hipertensão arterial, a agrimônia, planta muito utilizada pelos músicos para limpar a voz, própolis, antibiótico natural, em contrapartida, devemos evitar aqueles alimentos que tendem a acidificar, carnes, principalmente a vermelha, leite e derivados lácteos, açúcar branco, farinha refinada, cebola crua para ajudar a tratar a farinjite, no primeiro momento de irritação da garganta, quando notarmos o desconforto, mas sem mucosidade, podemos colocar uma cebola crua e cortada na mesa de cabeceira e deixá-la lá durante toda a noite, água solarizada, a água solarizada é um surpreendente remédio antigo, para desinflamar e é muito eficiente na laringite, será necessário uma jarra ou garrafa de cristal azul, devemos enchê-la de água, colocá-la em um lugar externo, no qual ela entra em contato direto com o sol por pelo menos duas horas, e tomar ao longo do dia, separada das refeições, um plastro de mostarda para ajudar a tratar a farinjite, A mostarda é muito calorífica, é, neste caso, podemos usá-la para jogar para fora todo o excesso de calor da nossa garganta, necessitaremos de dois tecidos de linho, um tecido de lã, sementes de linhaça, sementes de mostarda vermelha, como preparar? Moe um terço das sementes de linhaça, por dois terços das sementes de mostarda vermelha, misture-as com um pouco de água quente em uma tigela, até fazer uma pasta, unte a pasta em um tecido de linho, em duas áreas, para que quando as coloquemos, elas correspondam às laterais do pescoço, uma vez colocado, cubra com os outros dois tecidos, primeiro o de linho, e depois o de lã, quando você notar algum tipo de reação e dissipação, do calor, deixe por um minuto, ou menos, ou poderá queimar sua pele, banho de pés, quando temos uma inflamação na garganta, às vezes também ficamos com os pés frios, uma maneira de equilibrar as temperaturas, é provocar uma febre nos pés, para baixar a inflamação na área da garganta, coloque em um recipiente com água bem quente, o máximo que aguentar, duas colheres de bicarbonato sódico, introduza os pés durante 20 ou 30 minutos, se esfriar, acrescente mais água quente, depois seque os pés e os mantenha aquecidos, se você costuma ter os pés muito frios, pode também massageá-los depois com óleo de mostarda, o bicarbonato de sódio funciona também, como alcalinesante e chega a corrente sanguínea, através dos poros da pele dos pés, alongamento da língua para ajudar a tratar a faringite, um exercício curioso de reflexologia, que nos permitirá desinflamar a garganta com grande rapidez, consiste em segurar a língua, com um pano limpo, e este cala suavemente para fora, movimentando-a ligeiramente em todas as direções, faça isso durante alguns segundos e repita o exercício duas ou três vezes, mesmo que a sensação seja estranha, ao acabar, você notará uma sensação de bem-estar, e aí e Legenda por Sônia Ruberti